Bruxelas e Varsovia, em rota de colisão, a Comissão abriu um procedimento de infração contra a Polónia. Em causa, a reforma judicial vada a cabo pelo governo ultraconservador. Tendo em conta a falta de progresso e a iminente implementação do novo regime aplicável aos juízos do Supremo Tribunal, a Comissão decidiu dar início ao procedimento por infração com caráter de urgência. A missão continua disponível para o diálogo com a Polónia. O diálogo é o método preferido pela Comissão para resolver as ameaças ao Estado de Direito na Polónia. A Comissão deu à Polónia um mês para responder. Por agora, espera-se que a nova lei seja aplicada à Justiça a partir de quinta-feira. Bruxelas considera que a reforma é um ataque ao poder judicial. A Polónia poderia perder o direito de voto na União Europeia. A igualdade. A Abó�에apa vem. A karışan. A iki-feira. A a